João Afonso Barata estava em casa na Rua Alto da Cruz, no bairro Nova Caxias, quando passou mal no início da manhã dessa quarta-feira. Chegou ainda a ser levado à unidade de pronto atendimento de Caxias, mas não resistiu e faleceu após uma parada cardiorrespiratória aos 91 anos. João Afonso Barata era caxiense, filho de José Bastos Lima e Matilde Lopes Bastos. Era casado com Rosilda Aguiar Oliveira Bastos, com quem constituiu família de 12 filhos. A esposa dele estava ao lado do corpo o tempo todo enquanto estava sendo velado. Meu pai sempre foi muito espiritualizado, uma pessoa que procurava passar uma energia positiva e muita luz para todos aqueles que muitas vezes vinham para conversar com ele, para pedir uma opinião antes de tomar uma decisão, ou seja, na questão política, ou seja, também em questões pessoais. Ele sempre era uma pessoa de uma energia e uma luz maravilhosa. Na comunicação chegou a ser radialista, onde propagava suas ideias, chegando inclusive a sofrer atentados. Em sua vida política foi vereador de Caxias por três mandatos, nos anos de 1966, 1970 e 1974. Em 1978 foi eleito deputado estadual e na Assembleia Legislativa chegou a ser líder do governo de João Castelo. Familiares de João Castelo estiveram presentes ao velório. Ele nasceu perto da Santa Luzia, onde a família Castelo até hoje tem um casarão. Ele foi amigo do governo de João Castelo, seguiu os amigos e foi deputado e líder do governo, na época do governo de João Castelo. Ele todo dia era para casa, muito amigo do meu sobrinho, o João Castelo. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a Câmara Municipal divulgaram nota de pesar em que reconhecem a importância do político para o município. Os vereadores não realizaram sessão nessa quarta-feira devido ao falecimento do ex-vereador. Meu compadre, João Afonso Barata, foi vereador, acho que por três mandatos, deputado juntamente com os argentinos, lá em São Luís. Para mim ele de grande importância e foi um grande homem. Então a nossa cidade está de luto, a Câmara Municipal também está de luto, a Câmara Assembleia Legislativa do Estado está de luto. Pela perca de um homem que tem uma folha ampla e larga de serviço prestado, não só em nosso município, como em todo o Estado do Maranhão. Um homem sincero, um homem honesto, um homem honrado, deixa o legado. É como um político sério que era, e como um pai de família, uma família que abraçava todo mundo. Todo mundo tinha como referência a casa do seu João Barata. O corpo de João Afonso Barata será velado até às 14h na residência da família na Nova Caxias, de onde sairá para a Câmara Municipal em cortejo, onde será homenageado pelos parlamentares. E a partir das 17h, o corpo será levado ao cemitério de São Benedito, onde será sepultado.